Então é isso aí pessoal, vamos para as últimas notícias do São Paulo Após o jogo de ontem, assim ficou a classificação do Campeonato Brasileiro O Botafogo está em primeiro com 61 pontos O Palmeiras aparece em segundo com 57 O Fortaleza em terceiro com 56 O Flamengo em quarto com 51 O São Paulo em quinto com 50 O Internacional em sexto com 49 E o Bahia em sétimo com 46 pontos Muito importante o São Paulo tentar se manter na quinta colocação Até porque se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil ou o Botafogo a Libertadores O quinto colocado garante vaga direta na Libertadores O complicado é que o Inter e o Flamengo ainda tem um jogo a menos que o São Paulo Então se o Inter vencer passa o Tricolor Só que esse jogo a menos do Inter e do Flamengo vai ser um contra o outro Então um dos dois vai perder pontos Então é muito importante ir para o São Paulo Então esse embolou tudo nessa disputa pelo G4 do Campeonato Brasileiro Então esses aí são os jogos que restam no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Então é muito importante o São Paulo tentar vencer bastante desses oito jogos Para tentar garantir a vaga direta para a Libertadores Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima